Esse avanço, e colocando o resíduo como insumo, colocando o resíduo como valor econômico, colocando o resíduo como inserção, nós saímos daquele processo de que o lixo é ruim, o lixo é coisa ruim, é feio, é ruim, é um odor horrível, etc., para que isso aqui é dinheiro, isso aqui é economia, isso aqui é inserção. Então, nós temos que, colocando isso, é importante. No DF, eu faço até um parêntese, nós temos aqui um convênio com o Ministério do Meio Ambiente e com a RID, quando se pensa no Distrito Federal também como federação, não se pode pensar, nós temos que pensar na RID. E nós temos também um trabalho, o senador Rodrigo, que é trabalhar no resíduo na RID, porque não adianta Brasília estar bem, o Distrito Federal estar bem, se nós temos nossos companheiros e vizinhos e cidadãos ao lado, que não têm, então, essa gestão integrada, através dos consórcios públicos, através do juntar as dificuldades, mas, quando você junta com dificuldades, você tem potencialidade de soluções, através de consórcios públicos, nós acreditamos, não é a saída para todos, mas é uma grande saída para a maioria, porque você vai ganhar escala, você vai ganhar, você vai ter reduzido os seus valores de custo diário, que não é barato lidar com resíduos sólidos, e nós possamos. Então, nós temos uma proposta, o governo do GDF tem trabalhado com a gente fortemente agora, na gestão atual, para que a gente possa fazer um modelo de consórcio com a RID e já trabalharmos, esquecermos esse passivo do lixão, que é uma mácula, infelizmente, para o GDF e trabalharmos numa visão proativa de inserção com o novo aterro de Samambaia e trabalharmos fortemente nisso. Então, eu encerro e agradeço a oportunidade dizendo que essa é uma lei que devemos abraçar e a sociedade tem que abraçar, porque se eu, em casa, como cidadão, não fizer a minha parte de separar o úmido e o seco conforme a lei manda, não tem coleta seletiva, não tem logística reversa, não tem nada. Então, todos nós temos responsabilidade, a lei diz isso, responsabilidade compartilhada, não é só do poder público e não é só do empresário, é nossa também, porque se eu não fizer a minha parte, eu não vou facilitar e não vou fazer com que aconteça a cadeia. Então, vamos cada um fazer a nossa parte e cobrar de quem não faz. Não é não fazer porque o fulano não faz ou o seco não faz, vamos fazer a nossa e vamos cobrar do que o governo federal faça dele, os governos municipais, os estaduais e os empresários. Eu acho que é isso que a gente tem que colocar e nós estamos em um ambiente muito bom, muito propício, muito importante e vamos aproveitar isso, com essa oportunidade de fazer. O governo começou dia 17 uma campanha nacional sobre resíduos. Eu não sei se todos tiveram oportunidade, então tem spots em todas as rádios, em todos os estados da federação, todos, sem exceção, e nas televisões de grande mídia passando spot do aproveitamento, da valorização do resíduo, a sete na lata, da valorização do resíduo e da valorização do catador e da valorização de como nós podemos mudar esse paradigma importante na área de resíduos sólidos no país. Obrigado e desculpe. Obrigado. 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 Obrigado.